Olá, Enzos e Valentinas! Como estamos? Kanye West foi silenciado. Um motivo não muito bom, porque ele incitou práticas antissemitas. Mas, por um outro lado, eu sempre gosto de olhar o lado positivo nas coisas, né? Ele parou. Deu tempo de eu organizar toda essa bagunça que ele postou e trazer um vídeo aqui pra você, né, meu cristal? Eu já tenho aqui a cachorra boi, a cachorra dragão pra acompanhar o pai dela, mas você vai ter que ficar quietinha. Porque o pai tem muitos slides, muitos prints pra decodificar pra você, meu cristal. E é o seguinte, gente. Eu entendi que o hobby do Kanye é criar picuinha. Ele não precisava fazer nada do que ele fez aqui. Mas ele fez não pela arte, que ele gosta tanto de promover, e sim pela picuinha. Ele quer fazer manchete, ele quer entrar na boca do povo, e ele quer fazer isso por meio de polêmica. Onde é bilionário, não precisa de dinheiro, gente. É picuinha mesmo. Ele foi suspenso do Twitter e do Instagram. Mas sabemos que existem outras redes sociais que ele pode tentar explorar a qualquer custo. E ele tentou, viu? Já vou te dar um spoiler. Vamos direto ao vídeo, né? Muito prazer. Eu sou Breno Moreiru. Aquele que traduz os surtos de Kanye West. Sommelier de tretas gringas de Toto Pão. Estressado porque está trabalhando no feriado para a conta do surto de Kanye do West. E também sou o arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no Tik Tok. Siga todas essas redes para ver um brilho diferente e tomar conta do seu corpo. Porque você vai ter entrado para o nosso ecossistema. Eu acho que o Kanye mudou o nome dele para Yey. Por quê? Yey! É para ele gritar isso. Toda vez que ele gera picuinha. O Fagner falou assim, E meu sonho é o Breno chamar o Kanye de Yey. Mas no modo vai a cearense. Yey! Yey! Seguinte, gente. Kanye pediu desculpas para quem? Publicamente. Foi no jornal e etc. This is the mother of my children. And I apologize for any stress that I have caused. Even in my frustration because God caused me to be stronger. But also, ain't nobody else going to be causing no stress either. I need this person to be least stress and a best sound mind and as calm as possible to be able to raise those children. Que bom! Mas isso quer dizer que ele vai parar de falar dela? Não! Isso quer dizer que ele perdoa as outras pessoas? Não! Por exemplo, tivemos a morte da rainha Elizabeth. Essa ficha ainda não caiu. O vídeo sobre tudo que aconteceu vem aí. E aí o Kanye postou nos stories. Vamos lembrar sim que teve um progresso. Ele aprendeu a usar os stories no Instagram. E colocou assim, Londres, eu sei como você se sente. Também perdi a minha rainha. Perdeu porque quis, seu trouxa! A mulher que mais passa pano pra você na face da terra. E você fez que fez que endoidou a cabeça da mulher. Ela perdeu totalmente o encantamento. E você, seu trouxa, tá aí dando uma de corno manso. Aí depois ele postou foto da Mama Cris. Como foto de perfil no Instagram dele. Todo mundo ficou assim, meu Deus, Kanye, para de debochar. Mas aí ele falou que foi numa intenção pacífica e respeitosa. Vamos mudar a narrativa. Ô Deus, tudo do Kanye é narrativa. O pastor pregador da narrativa. Ai, que preguiça. Depois ele postou nos stories assim, Travis, que é o da Kyle, o Travis Scott. Não faz isso comigo. O quê? Gente, quem souber, há vontade pra colocar aí. Mas tem umas coisas que eu já joguei, assim... Pediu uma bênção, porque não tem como traduzir. O Kanye pensa não em voz alta, mas em forma de post. Então, pra gente tentar traduzir isso... Ele também postou umas três por quatro de algumas modelos. Aí tem aqui a Rihanna, tem a Beyoncé, a Gisele, a Naomi, Lauren Hill, Kika. E o que ele quis dizer com isso? Novamente, aceite seus palpites. Eu estou apenas aqui como veiculador de surtos do Oeste, tá bom? Eu sou aquela voz que vem do Oeste falando... Ei, vamos... Ficar sabendo quais foram os surtos do Kanye de outubro. Porque eu já fiz o de setembro, né? Vou deixar aqui pra você assistir. Aí já começou. Todo mundo sabe que o movimento Black Lives Matter era golpe. Agora acabou. De nada. Convidados do Super Bowl da Rihanna. Poma carne. Kanye West. E o bônus do YouTube. Detalhe que ele cobriu aqui o Kanye West só pra deixar um E. Por isso que tá esse espaço em branco. Depois postou foto da Bela Hadid duas vezes. Ele tá um pouco obcecado com a Bela Hadid. E depois apagou tudo, gente. Apagou os stories. Porque assim, né? O que ele faz com o post no feed de apagar, ele também vai fazer com o story. E ele tava postando assim uns 20 stories. E eu deixando a Rd. Que assim, eu sei que ele ia deletar, assim, como ele faz com os posts, né? Mas coletei aqui os mais importantes. Vale lembrar que estava acontecendo a Fashion Week do dia 26 de setembro até o dia 4 de outubro. No dia 3, quem desfilou para Balenciaga? Kanye do Oeste. Ele foi e tal, né? Desfilou lá na lama. Até aí tudo tranquilo, gente. Tranquilo. Quando a gente pensa que não, teve o Easy Fashion Show. Desfile na marca dele. E aí ele saiu com a camiseta escrito, Vidas Brancas Importam. Depois de usar o boné do Trump. Depois de falar que ser escravizado é uma escolha. Ele sim volta com a camiseta, Vidas Brancas Importam. Quando eu digo que o hobby do Kanye é criar picuinha, é por causa disso aqui. Pra quê, meu Deus? Pra quê? Tava tudo muito bem, muito bom. Mas é isso, né? Ele quer atrair os holofotes para si. E a gente vai ver isso várias vezes ao longo desse vídeo. A Candace Owens, que é uma mulher da política lá nos Estados Unidos, que é quase uma da Maris, se não pior. Não, né? Ninguém ganha dessa mulher aí, não. Eles estavam juntos. E ela também com a camiseta. Ela é a única que dá palco pro Kanye, né? Doida pior. Claro que teve gente que não conseguiu ficar calada, né? Teve gente que hablou porque tava em sã consciência. Uma dessas pessoas foi a Gabriela Carefa Johnson, que é editora da Bug, a revista. Ela colocou um story assim, fazendo a cobertura, o trabalho dela. Lá vem a bobageada. Eu tô possessa. Reunindo aqui meus pensamentos. Manda uma DM pra ter acesso à minha tese em andamento. Porque esse comportamento é indefensável. Isso porque ela viu na passarela a camiseta. Vidas brancas importam. E não parou aí não, viu? Teve gente achando que o que eu disse sobre o Kanye foi uma justificativa distorcida da irresponsabilidade e tamanha de enviar uma camiseta com Wise Lives Matter para uma passarela. Não foi. As camisetas que este homem concebeu, produziu e compartilhou com o mundo são pura violência. Não há desculpa nem arte nisso. Me desculpe se não foi clara. Se perguntassem pro Kanye, ele diria que foi a arte, revolução e o escambau. Não. Nhamma! Estamos nos recuperando do trauma. Principalmente quem estava no desfile. Vamos ser gentis uns com os outros. Isso deu uma polêmica. E o Kanye, a gente sabe que ele adora atacar, né? O lema dele é se me atacar, eu vou atacar. Seja a pessoa que for, se me atacar, eu vou atacar. E aí ele pegou uma foto da Gabriela, colocou no Instagram dele, no feed, e falou assim, isso não é uma pessoa da moda. Você fala do Yei? Eu amo o surto de falar de si mesmo na terceira pessoa. Eu vou falar de você. Pergunta o Trevor Noah, Kanye. Deixa eu te falar uma coisa. O Trevor Noah não vai te comer. Tira o nome do Trevor Noah da boca, ele só falou de você uma vez. E você fala dele milhões e milhões de vezes. Nossa, o Kanye, sério, se ele fosse brasileiro, o que ele ia atacar fogo no Twitter, discutindo política, não tem base. Deus, obrigado por fazer o Kanye West americano e não brasileiro. Desse mal a gente não precisa. Amém. E aí ele depois deu um foco assim, só nas botas. Eu sei que a Ana Winter odeia essas botas. E aí a Gabriela continuou falando assim, sobre a camiseta do Kanye, porque ele resolveu atacar ela, né? Aí ela respondeu as DMs igual ele faz, só que foi nos stories. Ele achou que era subversivo, uma pessoa contra o discurso, vestindo a camisa literalmente, mas foi ofensivo, violento e perigoso. O ser contra o discurso é porque o Kanye é um homem preto, falando que vidas brancas importam. Não é pra criar rivalidade aqui não, gente. Mas a gente sabe que o preconceito come solto aí, né? Eu sei que eu não preciso ficar explicando o óbvio, mas hoje em dia mais do que nunca a gente tem que explicar o óbvio, né? Não tem porque você falar que uma vida importa, vestir uma camiseta falando isso, sendo que a sociedade, o mundo inteiro gira em torno de que essas vidas sempre importaram, sempre vão se importar e sempre serão importantes. Nossa, quanta conjugação. Aí ela diz que o que ela falou ali no desfile, no story, foi a reação dela pura, na hora, sem filtro. E que agora ela tem pensado, assim, em camadas mais profundas do que o Kanye quis passar de mensagem vestindo essa camiseta. Mas assim, gente, de novo, realmente precisa de dois textão? Então, a mulher ablou, 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 pra explicar essa presepada do Kanye. Ah não, Kanye, nos poupe. Não, sério mesmo, me poupe. Olha, eu tô tão bagunçado da cabeça, acordei tão azedinho hoje, eu não quero ficar reclamando disso não, mas o Kanye me atenta. Ele atenta a todo mundo. Nossa, ainda bem que eu não conheço o Kanye, porque se eu conhecesse ele ia me atentar mais do que ele me atenta. E aí ele posta assim, quando eu disse guerra, eu queria dizer guerra. E aí, o povo não ficou calado, porque falaram assim, bullying com uma mulher preta na indústria, sendo que elas são raras, golpe baixo. Aí ele pegou um print e comentou assim embaixo na legenda, eu quebrei o processador, quando o computador não consegue ler o código. Isso é uma droide. Depois de organizar todo esse surto desorganizado desse homem, eu ainda tenho que ter carisma pra ler umas coisas dessas. Não é quebrei o processador, quando o computador não consegue ler o código. Isso é uma droide. Afasta e fã. Ei, Kanye. Tô poucas ideias e muita gente ficou puto. Ah, que você não respeita mulheres pretas na moda? Você tem que respeitar a força que ela é nessa indústria. Só os verificados. Ai, eu amei. O cara nem tem que ouvir mesmo. Mas é assim, né? Entra no ouvido, sai no outro. Aí, quem entrou pra ficar do lado da Gabriela foi a Gigi Hadid. Seu sonho é ter uma porcentagem do intelecto dela. Você não tem ideia. Você tá tão na merda que ela poderia ser a única de salvar. Agora, ninguém pode falar sobre o seu desfile porque recebeu a honra do convite. Você é um bully e uma piada. Um bully é uma pessoa que agride as outras pessoas. A Hailey Bieber também falou assim. Gabriela, você é tudo. Conhecer você é te adorar. E trabalhar com você é uma honra. A mais talentosa, divertida, gentil. A mais chique. O Kanye, vamos começar, que ele quis uma setagem de Hadid também. Pegou um print dela, circulou e colocou assim, lá na legenda. Você é uma Karen. Uma mulher que, por exemplo, deu bela na loja. Eu quero falar com o gerente, por favor. É uma gerente dos Estados Unidos. Ai, você é uma Karen. Você é uma mulher de cabelo curtinho. Aquele bem batidinho aqui nas costas. Um óculos, meia idade, que adora discutir com o povo. Apenas exercendo a sua branquitude medíocre. Meritei, né? Privilegiada. Nasceu em berço de ouro. Você é um zumbi. Você fala aqui, mas não fala quando minha filha foi raptada no aniversário dela. Ai, Kanye. E aí ele colocou assim. Vinétria, você é a favorita. E eles jogaram uma máscara em você quando eu não estava olhando. Eles não querem colocar uma mulher preta inquestionavelmente linda em seu trono de direito. Eles querem a básica clichê da Gigi Hadid e a Hayley Rhinoplastia. Pra competir no nível do Corey Gamble. Planta que não entende da indústria da moda. E elas não querem apoiar a Beyoncé. A indústria quer falar mal da Lizzo quando perde peso. Travis e Future estão certos em reconhecer essa rainha. Que é a Vinétria, modelo. E a minha é bonita, né? Essa rainha vai mudar a trajetória do nosso povo porque ela não promove as coisas que matam nossas pessoas. Que a mídia usa para destruir e controlar o nosso povo. Mona, você é maluca. Com todo respeito. E aí, quando você pensa que o Kanye já não tinha insultado o suficiente, ele foi para uma página e pedia assim. Eu preciso de um meme colocando as botas da Gabi em todas as celebridades. Que foram instruídas a falar negativamente sobre a minha camiseta. Como se as pessoas não tivessem, assim, consciência de ver que o que ele está fazendo é uma porcaria, né? Mas não. As pessoas foram instruídas. Elas não pensam por si mesmas. É um grande complô contra o gostosial do Carido Oeste. Ai, pastor Zé do Oeste. Nossa, como que pode se achar tanto, meu Deus? Mas essas pessoas não falaram publicamente quando a minha filha foi raptada do a liberdade dela pelas caridades. Troca a narrativa, Kanye. Meu Deus, você fala tanto de narrativa e fica ali, ó, aficionado com uma. Gente, deve ser impossível, impossível ter um diálogo saudável com o Kanye West. Porque ele sempre fica apegado às coisas, assim. Ele fala pra todo mundo mudar tudo. Ai, muda tudo. Ai, que não sei o quê. Mas ele mesmo fica ali, ó. Hiperfoco numa picunha. O que é que tem a ver falar da sua camiseta e o povo ter uma opinião sobre a sua filha que nem raptada foi? Vai resolver isso com sua mulher. Para de dar problema pra todo mundo e vai resolver os seus problemas. Aí ele colocou a foto aqui do povo. Boots don't matter. White lives matter no vestido da Hayley com a bota. Gente, eu gostei. A Vogue, que, né, é a patroa da Gabriela, ele falou assim. Eita, vamos postar uma nota. E aí postou uma nota defendendo a Gabriela e com toda razão, né, depois do bullying do Kanye. Porque a própria Gabriela recebeu muito hate por causa do Kanye. E uma coisa é ela fazer o trabalho dela e comentar do trabalho dele. Ela não tava falando pessoalmente do Kanye. Por mais que as esferas que ele atingiu com essa mensagem da passarela, por meio da camiseta, atinja as pessoas em níveis, assim, muito íntimos. Porque a gente tá falando de uma estrutura organizada em volta de importância de pessoas brancas. Acima de tudo. A modelo que desfilou é a arroba, sei lá. Ela é filha da Lauren Hill. E ela falou que vestiu uma camiseta, né, do White Lives Matter, lá no desfile do Kanye. E afirma que não será intimidada ou manipulada por essa agenda de militância, fazendo que todo mundo pense igual. Abre aspas. Não vou ser quem vocês querem que eu seja. Gente, até o P. Diddy resolveu entrar nessa discussão. E ele falou assim, gente, não compra essa camiseta. Isso não é piada. O que o Kanye fez, né, a mensagem. E aí o Kanye, lógico que ia responder, né. Mas antes de ver a resposta dele, a Candace, que é a biscoiteira política, também resolveu biscoitar em cima disso, né. Minha pergunta é, o que a Gigi Hadid achou do Pete Davidson tatuar o nome dos seus filhos e já andar com eles seis minutos depois de começar a namorar a Kim? Resposta, não é da sua conta, né. O que a Gigi Hadid tem a ver com isso? Por que o perturbado do Kanye tem que envolver a família em coisas de trabalho? Será que ele não sabe separar? Vamos ensinar ele, galera. Será que tem um curso? Aí ela continuou. Eu gosto da Gigi e estou empolgada de ver ela falando sobre bullies na indústria, que é o povo que enche o saco dos outros do Kanye. Mas não falou nada e nem se preocupou com a saúde mental de um pai. Vendo um homem tatuar o nome de seus filhos, isso foi trauma ou violência? Meu Deus. E aí, não só as modelos Gigi e Heine que também apoiaram, não. A Sensal também apoiou a Gabs. Ela, a Gabs, falou assim, A Gabs habla mesmo, né. Uns textão gigantesco. E a Sensal foi botou um emoji assim, ó. Gabi, te amo. A Sensal, a diferentona da família, está contra o Kanye. Como o Kanye não sabe trocar de assunto, ele voltou com o mesmo assunto. Queria saber a opinião da Gigi e da Vênus, Williams, eu acho, né. Em relação a eu não saber onde minha filha estava no aniversário dela. Gabriela diz que não concorda com isso. E olha que eu estou colocando de um jeito leve, disse Kanye. Ela falou que estava rolando isso nos grupos de zap dela. Por que que todo mundo se sente no direito de me atacar por causa de uma camiseta? E a Candace Owens foi a única dizendo que as Kardashians erraram de me proibir de ver minha filha. Kanye, não sei se você sabe. Existe um sistema que se chama justiça. Foi decidido na justiça. Que seria dividida a custódia de seus filhos com a Kika Dasha. Se você não está satisfeito, volta na justiça. Instagram não é tribunal, tá. A Candace Owens também não tem nenhum peso pra só corroborar a sua história, que é falsa. Você não tem estrutura pra cuidar dos seus filhos. Apesar de falar o tempo inteiro que eles foram raptados. Devia ter alienado seus filhos de você mesmo, porque eles iam ter menos problema na vida, né. Mas não. Você constantemente dá motivo pros seus filhos terem trauma. Nem a minha cachorra, que é geminiana, igual o Kanye, consegue me dar sossego aqui. O Kanye West tem a Norte, eu tenho a Sul-Leste. A Sul do Oeste. Minha cachorra acha que ela é gato, né, gente? Que em casa tem dois gatos, aí ela quer só ficar no colo, subir na mesa. Vamos continuar. Ou então é a gente só combina de criticar quando um homem preto tem uma opinião política diferente. Pra todo mundo que tava com raiva da minha camiseta, onde vocês estavam quando eu não podia ver meus filhos? Cuidando das próprias vidas, você devia fazer o mesmo. Eu fui a público pra pedir apoio na época. E só apareceu a Candace Owens, né? Se pouca gente aparece pra te apoiar, Kanye, não é porque você tá sendo revolucionário. Não. Desce desse salto, aprende a olhar além do seu umbigo e ver que você tá sendo tóxico. Aí a Khloe também entrou nessa história. Ah, eu amo que a Khloe habla, né? A Khloe, caso você não saiba, é a doutora Nair, a psicóloga da família. E ei, te amo. E ei, te amo. Nananana, te amo. Não queria tratar disso nas redes sociais, mas você continua trazendo isso pra cá. Pai dos meus sobrinhos. Para de jogar a Kika na lama e minha família também. Quando você quer desviar de ataques. Não mentiu, né, Cristal? De novo com essa história do aniversário, que foi em janeiro, vamos lembrar. Já deu. Todo mundo sabe a verdade. Todo mundo tá cansado disso. Você sabia onde todo mundo tava e você queria festas separadas? E eu tenho prints pra provar. Amo. Amo pessoa que coleta prints. E quando você mudou de ideia e quis aparecer na festa, você o fez. Kika, minha irmã, como você disse, cuida das crianças 80% do tempo. Então tira o nome dela da boca e deixa ela criar as crianças em paz. Imaculada, né? Não errou. Estou dizendo isso de um lugar de amor. E fico feliz se a gente continuar essa conversa no privado. E ele respondeu. Vocês todos estão mentindo e são mentirosos. Sim. Ele voltou. O caps lock do Kanye West. Basicamente, raptaram a Chicago. Gente, meu Deus. A Kika devia processar ele por calúnia. No aniversário, pra que ficasse marcado na memória que o pai dela não estava na festa. É sempre uma conspiração. Quem me deu o endereço foi o Travis Scott. Isso é o que vocês fazem com pais pretos da família. Vocês deram uma festa adiantada pro Salmo quando eu estava voltando do Japão só pra estar na festa oficial. E fiquei sabendo pela internet que tava tendo uma festa que não havia sido combinada sem mim. Não erraram. Porque onde tem Kanye, não tem paz. Eu deveria ver meus filhos 100%. Mas como tem a separação, pelo menos 50%. E você tá apto pra isso, homem? Não! Se fosse com a Donda, a mãe dele, ninguém ia fazer essas gracinhas. O homem velho crescido. Ai, se fosse com minha mãe, ia ser diferente. Kanye, você não é o bonzão. Por que você deixa todas as coisas acontecerem com você e com sua mãe ia ser diferente? Ai. E o Caps Lock não voltou só com a Chloe, não, viu? Gabriela e Kanye sentaram pra conversar. Quem deve ter feito isso foi a Ana Winter, né? Que a Ana Winter é a chefona. Eles foram lá conversar num restaurante. Eu queria muito que a Gabriela tivesse sido com as polêmicas botas. Só pra chegar chegando, né? E deixar o Kanye possesso. Ele tem que receber um troco de vez em quando. Ai ele começou assim. Gabi é a minha irmã. Não vou deixar que o povo ache que a gente não conversou. Foi um jantar de duas horas no Ferdy. E a Ana Winter deixou o Baz Luhrmann, que é o diretor de Elvis, o diretor de Gatsby. Que só faz uns filmes assim, uah. Gastação de dinheiro adoidado. Gravar essa conversa. Vamos editar hoje à noite. Eu não vi essa conversa saindo. Se tiver saído, por favor. Posto o link aqui nos comentários. Tiramos fotos, mas falaram pra gente não postar. Senti que ela estava sendo usada. Assim como o Trevor Noah. Meu Deus. Tira o nome desses dois da sua boca. E outras pessoas pretas. Pra falar sobre o meu jeito de me expressar. Ai, se o Kanye tivesse isso aqui de autocrítica, o mundo seria um lugar melhor. Gabi disse que não foi a empresa dela que pediu pra falar da minha camiseta. Agora que você concluiu que a mulher pode pensar por conta própria, Kanye. Nossa. Bem que você não é machista, né? Pedimos desculpas um ao outro. Temos opiniões contrárias. Mas amamos a moda e o mesmo restaurante. Pelo menos. E aí, no dia 5 do 10, ele continuou. Ele fez um trocadilho aqui. Que é assim. Ai, eu quero que vocês saibam que teve fashion nessa week. Moda nessa semana, tá? Quero que saibam que teve moda nessa semana. E teve também uma fashion week mês passado. Com muita roupa cara sendo apresentada. Não foi só sobre a minha camiseta que mudou paradigmas. Brincadeira. Posso pôr de uma porta. Pras empresas que contratam todo mundo que trabalha comigo. Minha camiseta roubou o show. Porque vocês são ovelhas programadas. E as botas que a Gabi usou são um lixo. Sendo que ele teve o jantar pra resolver as adversidades que ele tinha com a mulher. E ele voltou a falar das botas dela. Depois de todo o esforço de limpar a imagem dele. Que não precisava. Podia ter deixado ele se afogar na própria lama, né? Eu tenho certeza que o John Legend quer essas botas. E Justin cata sua menina antes que eu fique doido. E já não está, Kanye? E já não está doido? Você percebe que ele não fala diretamente com a Hailey, né? O Kanye é muito machista, gente. Justin deu um jeito aí na sua mulher. Que eu não estou dando conta. A Hailey não falou nada demais contra o Kanye. Aí depois entra outro ator nessa presepada do Kanye. É Kanye contra todos. Ninguém do lado dele. O Tremaine, que é designer. Você lembra da festa do filho da Cardi B? Que ela estava com a roupa que todo mundo estava vestindo igual da família dela? É do Tremaine. São flores de algodão. Achei chique depois que eu entendi. Mas não ficou claro, Tremaine. E ele diz que o Kanye fica usando o nome do Virgil Abloh. Que é o designer que faleceu. Estava à frente da Louis Vuitton, da Supreme. Criou a Alphie White. O Tremaine falou que o Kanye não devia ficar usando o nome do Virgil Abloh em vão. Visto que era o Kanye que criticava o trabalho do Virgil. Dizendo que era uma desgraça para a comunidade preta. Na frente do povo que trabalhava com ele na Easy. Que é a empresa do Kanye. Não somente, o Tremaine botou cartas na mesa dizendo assim. Diz o porquê, Kanye, de você não ter sido convidado para o funeral do Virgil. Presta atenção. Você não é vítima. Você é um narcisista inseguro. Que faz de tudo para ter validação do mundo da moda. Eu diria mais. Validação da Kika Dash. Mas gente, isso aqui resumiu o Kanye. Você não é vítima. Você é um narcisista inseguro. Que faz de tudo para ter validação do mundo da moda. Nossa. Jantou. Tá de jejum até hoje. Depois de semanas. Aí o Kanye colocou assim. Vamos lembrar que a Supreme pertence ao grupo da Louis Vuitton. Na guerra, eles enviam seu povo contra você. Boa, Bernard. Só que nesse post do Kanye, ele resolveu dar uma de engraçadinho. E teve um fã dele que descobriu que tinha uma mensagem escondida pelo Photoshop. Ele mexeu lá nos ajustes. E aí tem mensagem em cima e embaixo. A mensagem de baixo é assim. Achei que seria engraçado uma pessoa preta dizendo que a vida de uma pessoa branca importa. Engraçado, Kanye. As custas do trauma dos outros Kanye. E aí depois ele continuou postando um print de uma notícia do E-News. Colocando assim. Healy Bieber se junta a Gigi Hadid para defender a Gabriela Carifa Johnson. Depois das críticas de Kanye West. Aí ele. Ei, pera. Eu tô cancelado de novo? Justin, por favor. Me responde essa. O Justin não falou nada publicamente. E deixou para as outras pessoas falarem. Ai, que o Justin tá muito triste. Ai, que ele terminou a amizade com o Kanye. E quem deu um like nessa publicação é o Drake. O Drake também adora uma picuinha, né? Aí o Kanye tirou o print do like do Drake e colocou lá assim. Todo mundo sabe que eu e o Drake tivemos uma rivalidade no passado. Aqueceu meu coração saber que o Drake deu um like no meu post. Kanye. O Drake não vai te compreender. Precisamos do Donda Team jogando no Nocta. Deve ser um estádio, né? O Donda Team é o time de basquete do Kanye. Vai tocar música do Drake em todos os jogos a partir de agora. Por causa de um like. Nossa, o Kanye é realmente desesperado, né? Se você acompanhou a Fashion Week e viu que fizeram um vestido ali na hora, no corpo da Bela Hadid. O Kanye tirou um print disso e escreveu lá no vestido. White Lives Matter. Aí ele colocou assim na legenda. Eu fiz um vestido também. Bons artistas pegam emprestado. Artistas incríveis roubam. Eu sou o Louvre. Aí ele postou uma foto da camiseta. Minha resposta pra quem pergunta por que fiz uma camiseta com esses dizeres. Porque eles importam. Quem deveria ser o ator a me representar em um filme? Eu escolho Jamie Foxx, um dos maiores gêmeos. Gente, é bagunçado assim mesmo, viu? É a ordem que ele usa. A mãe da Briona Taylor, uma das pessoas que foi violentada e impulsionou o movimento do Black Lives Matter. A mãe dela disse assim. Eu nunca lidei com o Black Lives Matter em Louisville. E na minha opinião, acho que eles são uma fraude. Fontes da minha cabeça. Gangue de Jesus. Deus é real. Foi soltando. Foi soltando. E nessa onda de soltar tudo? Ok, ok. Eu admito. Pedi pro Johan colocar a Anastasia, a Vitória, amiga da Kylie. Tudo que é amigo da Kylie. E o Carter no desfile da Balenciaga. E sim, o mundo inteiro sabe que eu tenho um crush na Anastasia. Não, ninguém sabia. E isso é nojento. Que é amiga da Kylie, uma menina que você convivia. Mas a Vitória é foda também. Chamou a Vitória de feia. Eu senti. E a Vitória é belíssima. Eu acho que pessoas foda não deveriam se refriar por medo de perder algo. Eu disse pro Matt Williams que se ele perdesse alguma coisa por causa dos meus posts, eu ia apoiar ele. Então, máfia de calabaças, para os amigos da Kylie, vocês têm uma escolha. Mona, você é maluca. Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo, é com todo respeito. Um shade desnecessário, né? Aí ele colocou, assim, um print de uma conversa sobre a Ana Winter. Eu considero a Ana uma grande amiga da indústria. Mas todas as bonequinhas dela tiveram algo pra dizer sobre mim. Foi legal da Gabi dar a opinião dela sobre a minha arte. Dizendo que não gostou. Mas quando eu rebati, falando dela, que ela devia falar da sua família, isso não eu rebatei. Me chamaram de Bully. E a Ana permitiu que isso acontecesse. Mas assistiu o descanteio quando as Kardashians raptaram minha filha no aniversário dela. Sou um... Para! Não existe conversa particular. Deus está sempre escutando. E os policiais federais também. O humor do Kanye, gente. Pela primeira vez em 45 anos, eu deixei meu super estudado, antigo Pantera Negra, pai, orgulhoso. Indo do Kanye. Pai. Pai. O pai dele enviou uma mensagem assim. White lives matter. Ha 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 ha. Aí o Kanye respondeu. Ah, eu achei que era tão engraçado. O que você gostou sobre isso? Aí o pai respondeu. Que um homem preto estava declarando o óbvio. E aí ele continuou lá na legenda, né? Que ele deixou o pai dele orgulhoso, etc. Por falar nisso, pai. Tem um NPC me enchendo o saco. O que eu devo fazer? NPC significa non-playable character. Que é um termo que a gente usa em jogos. Nós gamers. E aí, em português seria assim, personagem não jogável. Que é tipo assim, você tá lá fazendo uma missão. Aí você pergunta pro NPC. Ah, onde eu tenho que ir? Você não controla o NPC, entendeu? Eu entendi que o Kanye quis dizer que NPC são pessoas da indústria. Que são, na verdade, operadas pela indústria, entendeu? Elas estão fazendo a vontade da indústria. E não a própria vontade. Como ele acha que ele tá fazendo. Não é que ele tá fazendo bullying com todo mundo, não. Ele tá agindo com liberdade. Na mente do Kanye, hein, gente? O que ele tá fazendo é muito errado. Por favor, não vem distorcer o que eu tô falando aqui, não. E aí ele passou uma conversa com o P. Diddy. Até o Diddy entrou nessa história. Aí ele falou assim, Eu, como homem preto, estou apenas tentando falar com você. E por que isso está ferindo o nosso povo? Pare. Aí o Kanye, todas as mensagens que você enviar, eu vou postar. Eu te amo. E vocês estão partindo o meu coração. Já adianto que aceito as suas desculpas, que nem foram pedidas. Deus é amor. Aí o Kanye, então vibes, né? Aí mete o pau em todo mundo. Taca fogo em tudo. Deus é amor. Cara, me envia o endereço, pedire. Vamos parar com esse joguinho de internet. E não se sinta ameaçado. Você vai ficar bem. Só amor. Só love. Aí o Kanye. Isso não é um jogo. Eu vou te usar como exemplo pra mostrar aos judeus que te pediram pra me ligar. Que ninguém pode me ameaçar ou influenciar. Eu te disse que isso era guerra. Agora vai caçar o que fazer. Legenda. Jesus é judeu. De onde ele tirou esse discurso? Mas, tem uma teoria preconceituosa, né? Que fala que assim, ah, os judeus controlam o mundo. Isso contribui para o discurso antissemita. Lembra que foi por causa de um discurso antissemita que o Kanye foi silenciado no Instagram e no Twitter? Pois bem. Começou aí, viu? Por reforçar essa teoria que são os judeus que controlam o mundo. Como se fosse assim, ah, são os Illuminati. Entendeu? É uma teoria da conspiração alternativa. Dessa vez, mirando nos judeus. E isso é discurso antissemita. Que tá reforçando o estereótipo, né? Aí ele colocou outro print da conversa com o Pediri. Assim que eu pousar, a gente vai se encontrar. Me manda o endereço. Aí o Kanye vai se ferrar. E na legenda, Jesus é rei. Ninguém vem falar nada comigo no particular se não deveria ser público. Não sou HD de ninguém. Top respostas da quinta série com Kanye do Oeste. Ai, gente. E assim, né? O Kanye tá tão gostoso. Peitudo, braçudo. Deixasse o shape, né? Falar por ele, mas não. O que é isso, né? O povo quando termina, começa a postar mais foto e mais na academia. Vai fazer isso enquanto tá no relacionamento. Tipo assim, vai cuidar de você, né? E aí, lembra que teve um negócio da Gabriele, né? E foram muitos surtos pelos quais passeamos. O Drake aparentemente estava do lado do Kanye. Aí, dia 7 do 10, isso que eu falei, carreira, etc, aconteceu lá pro dia 4 de outubro. Ele posta um print assim. Está ficando sério? Drake usa um colar com pingente de H da Hailey Baldwin depois de um encontro. Isso é uma matéria de 2016. E aí o Kanye colocou assim. Cuida da sua menina antes que eu fique doido. Já está. You're supposed to be my friend, right? Você se casou pra ser meu amigo? Ou então a sua esposa pra ser a minha amiga? Não entendi. Mas é isso, né? Mandando um homem cuidar da mulher. Como se a mulher não fosse o suficiente pra cuidar de si mesma. Você não estava lá quando as Kardashian resolveram sequestrar os meus filhos. Meu Deus! É por isso que eu sou o líder. Eu acabei de fazer esses dois virarem meus seguranças. Quem? Ninguém sabe. Caso algo aconteça comigo, vocês são os principais suspeitos. Vocês quem? Ninguém sabe. Vou vender camisetas mais tarde. Na legenda, Deus é amor. E aí ele foi dar uma entrevista num podcast de 20 minutos só. E nesse podcast, a gravação aconteceu dia 5, mas foi postada ali entre o dia 7 e 8. Por causa do fuso horário, o YouTube não me deu a data muito certa, não. E aí ele explicou o porquê da camiseta do White Lives Matter. Depois ele postou a foto de outra pessoa, não sei quem ele, o Buzi, mas ele falou assim. Não vem falar de mim, o Buzi. Fale comigo. Vem me dar uma surra ou atirar em mim. Eu fui quem sofreu bullying por toda a comunidade de celebridades pretas. E você não causou isso não, Kanye? Agora estou de volta para atirar em toda a escola. Vamos lembrar aqui que os Estados Unidos tem um histórico muito trágico de tiroteio em escolas. Por Kanye colocar uma frase solta dessa aí, eu não duvido que ele esteja tentando fazer piada em cima disso. Você vê que o homem desconhece os limites do bom senso mesmo. Mas vamos continuar. Não gostei da nossa conversa. Isso por pedire. Vou vender as camisetas? Sim. Ninguém vai interferir no meu dinheiro. Não vem puxar papo com essas besteiras, a não ser que você venha me dar passe livre. Mas se não é o bonzão, você não precisa de passe livre. Diante de todo o respeito e tudo o que você significa para mim, vou ficar quieto como o Virgil. Novamente, o Virgil faleceu. Ele quer fazer piada com a morte do cara que ele considerava amigo? Se eu entendi errado, por favor, me corrija, tá? Mas agora eu sei como eu machuquei as pessoas que eu amo com ameaças. Vem fazer alguma coisa ilegal comigo, por favor. E na legenda? Deus é amor? Meu irmão falou coisa errada, mas eu ainda amo ele. A parte que me pega, além do Virgil, que eu achei muito insensível, é... Vem fazer alguma coisa ilegal comigo, por favor. Nossa, o Kanye tá caçando muita briga, né? Sharon Osbourne quer reembolso dos 900 mil dólares que ela doou para o Black Lives Matter e também acredita que o movimento é uma fraude. Abre aspas. Eu não entendo por que vidas brancas não importam. Não é da minha cultura. Todo mundo importa, não? Ai, vou deixar ela se escutar. Nem vou comentar, não. Tem uma ideia para o Sophie Stadium. E aí, a pessoa que trabalha com ele, eu acho, falou assim... Ele não tá disponível no prazo que temos esse estádio. Pedi pra ver se dava pra ver ali se dava ou não pra realizar o show e eles foram diretos. E aí, na legenda, ele explica... Meu show no Sophie Stadium, 4 de novembro, foi cancelado. Será que tem a ver com a camiseta? O que vocês acham? Ai, galera, o que vocês acham? Kanye, gosto muito de você. Não sei quem. De boa. Ia ser muito lindo se você pegasse parte dos lucros da camiseta e doasse para o nosso povo, diferente do que o Black Lives Matter fez. O Kanye, amo. E aí, a pessoa anônima, ninguém vai esperar por essa. Salve, Deus! Aí, tem um Instagram que se chama Time de Defesa do Kanye. E aí, eles, literalmente, vindo em defesa do Kanye, fizeram esse meme com o Tremaine ou Tremendez, agora eu não sei. O estilista lá, que fez as roupas da Carte B, colocou as botas da Gabi e o distintivo de oficial do Black Lives Matter. Isso, o Kanye compartilhou dia 7 de outubro. Depois, ele postou um vídeo, compartilhou nos stories, né? Um vídeo da Azilia Banks falando da Gigi Hadid. A Azilia Banks, gente, é o Kanye mulher. E ele é a Azilia Banks homem. Não sei exatamente qual era o contexto, mas a Azilia Banks estava falando que, assim, a Gigi Hadid é a sem graça. Xer é cura e a Bela Hadid. Engraçado, né? A Bela Hadid sempre foi jogada de escanteio a vida inteira e agora virou o jogo. É estranho, né? Ter essa competitividade entre irmãs a vida inteira. Acho que é porque as duas são modelos, né? Se crescer exposta, etc. E o Kanye achou que a Azilia Banks estava falando a favor dele. E aí, ele compartilhou, né? E ela falou assim... Eu disse aquilo no vídeo por pura e espontânea vontade. E não pra que você pudesse usar. Não tô impressionada. Tire o meu nome da sua boca e pare de ser esquisito. Fiz muito trabalho pra você e não fui paga por isso. Mande um pix. Depois de tanta merda. Ele me solta um boné escrito 2024 na aba. A gente sabe que o Kanye já tentou fazer campanha política antes, né? Pra ser presidente. O surto voltou. E aí, ele colocou um monte de camiseta. Fez piadinha com lá o homem. E aí, colocou e fez uma estampa. Gente, é sério que o Kanye vai mesmo fazer campanha política de novo? E aí, ele repostou também uma crítica que a Vanessa Bacroft fez. Refletindo sobre a coleção dele. O título é Não Mate um Poeta. Kanye se preocupa com vidas pretas. O White Lives Matter, Vidas Brancas Importam, foi um comentário ao Status Quo. Sobre como a sociedade enquadra ações revolucionárias independentes em um espaço limitado de grandes narrativas apenas. Quando artistas como o Ye desafiam esses enquadramentos de um jeito dialético, ele é perseguido. Vidas Pretas Importam é um movimento que opressores toleram, comercializam e usam pra se limpar de culpa internacional e histórica. Quando o Ye diz que esse movimento é uma fraude, ele quer dizer que nada mudou. Que as calçadas ainda estão cobertas de sangue. Amore, deixa eu te falar. Não é um movimento que tem que mudar tudo, não. É a mentalidade das pessoas que estão no poder que tem que mudar isso. São justamente as vidas brancas que o Kanye diz que importam que devia estar fazendo essa mudança. Você não tem que jogar em cima de um movimento que apenas é uma resposta do massacre que vem acontecendo há séculos. Pra mudar de um dia pro outro a situação que nem foi eles que criaram. Doida também. E aí o Kanye vai pros stories e bota uma foto da Bela Hadid. E corta a Gigi intencionalmente escrevendo assim. Cortada. Eu te corto! Não. Eu sou partida! A água começou a bater no Kanye, né? Porque o boicote vem aí. E aí a Adidas falou que está analisando a parceria dela com o Kanye por motivos de... As parcerias devem serem basadas em respeito mútuo e valores compartilhados. O que não está acontecendo. Aí o Kanye escreve assim. Vai se ferrar, Adidas! Eu sou a Adidas! Eles escupraram e roubaram meus desenhos. Eu estou usando essa camisa só pra provocar o Kanye. Porque agora que ele está namorando uma brasileira, às vezes ele está olhando mais pro Brasil, né? Pois bem, fica aqui o meu recado. Cara, eu vou te provocar. Aí ele postou um negócio assim. Grandes empresas nos controlando e nos dividindo. Dinheiro não é poder. Se posicionar é. Imóveis, energia, comida, água, tudo isso é poder. Ninguém vai nos dar o que precisamos. Temos que correr atrás. Essa mensagem de doido. Quem curtiu? Caitlyn Jenner. Nossa, gente. A Caitlyn é um desserviço pra comunidade LGBT, viu? E aí depois ele vai pro Twitter. Olha isso, Mark. Como que você vai me chutar do Instagram? Você era meu mano. Postou uma foto deles, ó, há muito tempo. E aí o engraçadinho do Elon Musk colocou assim. Ai, bem-vindo de volta pro Twitter, meu amigo. Isso no dia 8. Aí não demorou, né? Pro Kanye falar merda. E ele colocou assim. Tô com um pouquinho de sono hoje. Mas quando eu acordar, vou pra Defcon 3. Que, traduzindo, seria como... Não tem a Comic Con? Então seria a Feira da Morte. Eu vou acordar pra Defcon 3 atrás de judeus. Perseguição com judeus envolvendo morte. É um discurso bem antissemita, né, Kanye West? Engraçado é que pessoas não podem ser antissemitas. Por quê? Pessoas pretas também são judeus. Vocês têm brincado comigo. E atacam todos que vão contra a sua agenda. A sua agenda, ele quer dizer que é a militância. E aí o Elon Musk, né? Malhe a malhe, deu boas-vindas. Aí depois respondeu lá no comentário dele. Ah, eu conversei com o Kanye hoje e falei das minhas preocupações. Por causa do tweet dele. E acho que ele entendeu. Voltou com o rabo entre as pernas, né? O Elon Musk se achando assim. Ah, olha como eu sou debochado. Meu amigo, o Kanye não é só debochado. Ele é fora de eixo. Você acha que o Kanye vai fazer A? Ele vem com o alfabeto inteiro em russo pra cima de você. Você citou o Elon Musk? Se liga, hein? E aí você pensa. Ai, silenciado no Twitter, silenciado no Instagram. O que o Kanye pode fazer agora? Ai, nossa, vai ter sossego. Eu vou ter sossego pra fazer esse vídeo? Now what? O Kanye foi pro YouTube e lançou um vlog de 30 minutos. Falando sobre como foi a semana dele. Nesse vlog, ele fala assim, muitas coisas, tá? Ele joga shade no Drake. Falando que as básicas deviam escutar Drake, Future. Eu não entendi. Ele não tava feliz que o Drake tava do lado dele? E aí tem uma parte que chamou a atenção de muita gente. Por quê? Vamos começar do início do vlog, né? O vlog estranho. Ele fingindo que é um personagem de jogo. Fazendo essa caricatice. Será que é o Kanye mesmo que tá fazendo isso? Eu pagava pra saber. Se for, assim, a gente sabe que ele se expõe ao ridículo sempre no Instagram. Mas agora foi demais. E aí tem uma parte que ele tá numa reunião com o povo da Adidas. E aí ele tá mostrando um vídeo. É um vídeo pornô. E aí o cara tá assim, não, é, não, poxa, guarda esse vídeo aí, né? Isso o Kanye quer mostrar que a voz de um dos atores pornôs na cena é igual a voz de um menino que tá ali no meio. Basicamente, o Kanye só vai trabalhar se esse menino for o CEO. Assim, eu fiquei feliz que pelo menos ele borrou a cara das pessoas, né? Pelo menos no YouTube ele deu um sigilo. Olha o que eu tô tendo que explicar por causa do Kanye. A sinopse do vídeo pornô que ele tava mostrando pros homens numa reunião de negócios. É que o cara traiu a menina. E aí a menina falou, Ah, é, eu vou causar em você o seu pior pesadelo. E aí o Kanye usou disso pra analogia do que ele tava sofrendo na Adidas. O cara que tá com o Kanye tenta explicar a situação. O que você tá sentindo agora é desconforto extremo. E esse é o ponto. Que quando alguém rouba as ideias desse homem, as criações dele é como se estivessem roubando as crianças. Tudo que essas criações são, crianças da mente do Kanye. E você sequestrou elas. É o que eu falei pro Elon Musk, né? Quando você acha que o Kanye te surpreende, ele vai além. Quer mais, tá? Kanye tá namorando uma brasileira. A mulher é belíssima. A assessoria dela confirmou pra Glamour Brasil. E soltaram uma foto de que a mulher parece com a Kendall. Gente, não parece. Ela é mil vezes mais bonita. Mas na foto, confesso que ficou parecido, sim. Ela foi a primeira brasileira que desfilou pro Kanye West. Ela até apareceu lá na montagem que ele fez com os óculos. Sobre o Kanye estar namorando a Juliana, nossa brasileira, já sou fã dela. Espero que ela ganhe a fama de um dia pro outro que dure mais que a Julia Fox. A gente sabe, né? Que vira de modelo, que não é filha do nepotismo, é sofrida. A mulher bonita, talentosa, merece sim ser reconhecida. Eu já sigo a Juliana no Twitter, inclusive, viu? Nossa, ela é muito bonita, gente. O Kanye pode tá doido, mas tá pegando bem. Ai, meu Deus. Se o Kanye vier pro Brasil, nossa, a gente tá perdido, né? A Kika, já pensando nesse risco à segurança que o Kanye traz, contratou seguranças, reforçou a segurança dos filhos dela. Até porque o homem não revelou o endereço da escola dos meninos. É o que eu falei no outro vídeo, né? O Kanye é um homem perigoso. Ai, gente. Será que o Kanye consegue surpreender a gente ainda mais? Será que final do ano, o espírito do Natal vai tocar o coração do Kanye e acalmar? Ah, porque esse homem, ele tem a cabeça agitada, né? Olha o tanto de coisa que ele vai postando. Como que esse homem consegue deitar a cabeça e dormir tranquilamente no travesseiro? Meu Deus. Eu não sei. Se você souber, deixa aí que eu quero saber, por favor, se a cabeça do Kanye descansa. No mais, eu agradeço muito a sua companhia, Cristal. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau.